Sem amor E é tão difícil Esquecer alguém Eu vivo sofrendo E assim não é viver Sem amor Não posso suportar Sem amor Eu lhe desço perdão Se um dia errei Vou gostar demais E você onde andará Sem amor Não posso suportar Sem amor Sem amor Mängen para incomer Mênhado para incomer Música 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 Música